Então, sem emenda no meio, puxei o andando e não consegui porque o ar ainda está úmido, estamos na sombra, aí é bom, a sombra é outro padrão de trabalho, e não estressar com riscagem, não precisa encanar, é só fazer assim, a pressão, bota, dá uma pressãozinha nele que pudesse, leva para cima ela, para subir as beiradas lá, leva, está meio molhado não está bem no ponto ainda, porque eu risquei de lá assim, então tem que riscar todos para ficar parelho igual, tem que esperar dar o ponto bastante lá, tem que esperar dar o ponto bastante aqui, para ficar igual, então a gente vai dando riscada e volta dando acabamento, quer voltar já, fecha o ponto, seu risco, então gente boa, vamos dar um joinha, ajudar, compartilhar, na simplicidade, vamos ensinando as pessoas a fazer coisas bonitas, principalmente gente boa, ensinar a perder o medo de trabalhar, porque tem pessoas que tem grande potencial, mas tem medo de chegar num negócio assim, e nunca queria aprender na parede dos outros, então vamos pegar uma tabu, um MDF, uma madeirite, a tua própria parede, pegar um lácteo de grafiato aí, para ficar a fazer, essa aqui é malha 10, a 14 é mais fina, quanto mais aumenta, eu lembro mais do meu peneirinho, seria mais o peneirinho né, trançada lá, se algum lugar fica assim ó, que não quer correr, pode fazer assim ó, ó, deu um certinho, que tinha um, algum vãozinho para dentro da parede, aí ficou mais massa, mas ó, retira aí ó, na mão, tá bom? ts!! ts!!!